Fala pessoal, estamos de volta, estamos chegando aqui trazendo para vocês mais um vídeo, desta vez atendendo também a mais um inscrito aí no canal que é o Márcio Furlan, olha só Márcio Furlan, essa aí é a sua planta, a planta que a gente fez aí, que eu fiz aí para você, o Márcio é o seguinte, o Márcio tem um terreno de 8, que é um 8 de largura por 25 de fundo, aí ele pediu aí, olha só, eu quero uma cozinha, uma sala, um banheiro, dois quartos bem pequenos possíveis, e a cozinha, que a cozinha seja aí nos fundos, a suíte seja perto da sala na frente, quintal na frente, quintal no fundo, e a gente fez aí esse projetinho aí, olha só, aqui no caso é a sua frente, aqui você tem um espaço para a garagem, depois a gente vai virar isso aqui, e vai mostrar a vocês essa casa como ficou, show de bola, aqui a sala, nós temos a suíte aqui, o quarto com suíte, ou melhor dizendo, o banheiro do quarto é esse aqui, aqui nós temos o banheiro social, ok, aqui nós temos dois quartos menores, que ele falou que esses quartos, o Márcio está dando 3 por 3 cada um, ou seja, 9 metros quadrados, o quarto suíte aqui, ele tem 3, 3 e 20, 3 e 30 de largura, por 4 e 30, 4 e meio de comprimento, os banheiros padrão, 1 e meio de largura, por 2 e meio de comprimento, a sala aqui está dando seus 3 e meio de largura, a gente dividiu aí certinho o terreno, a gente jogou toda a lateral da casa, para essa parte esquerda aqui, e deixamos essa lateral direita, aproximadamente 1 metro e meio, como você está vendo aí, aqui nós jogamos a cozinha, cozinha com seus 4 por 4, ou seja, 12 metros quadrados, aqui na lateral está a área de serviço, observe que as duas janelas do banheiro estão de acordo aqui com a área de serviço, e que é a saída para o fundo, ok, então está aí uma plantinha bem bacana, bem elaborada, bem dividida, bem bolada, bem bacana mesmo para você se inspirar, você que está assistindo o vídeo, e tem um terreno de 8 metros de largura, por 20, 30, 25 de fundo, está aí um ótimo projeto, essa posição da planta aqui é opcional, você pode chegar lá mais para o fundo um pouco, deixar o espaço maior na frente, ou deixar o espaço maior no fundo, e menor aqui na frente, mas como você tem que botar uma garagem aqui, você tem que entrar com um veículo, o normal é 5 a 6 metros de comprimento, então esse espaço tem que estar liberado, ok, deixa eu virar aqui, para nós mostrar você ela no formato em 3D, olha só, e a gente aproveitou o fundo lá e fizemos uma repartiçãozinha lá no fundo, para você aproveitar também o espaço, ok, então o terreninho, o terreno bacana de 25 metros de fundo, que você ajustar um pouquinho, você pode colocar aqui no fundo uma piscina, se você quiser, ou jogá-la mais para o fundo e colocar aqui na frente, fica bacana também a piscina, Márcio, aqui seria a casa, olha, deixa eu mostrá-la com laje também, olha só, vamos mostrar a frente dela, olha lá, esse aqui é a fachada do muro, deixa eu trazer um pouco aqui, olha que bacana que ficou, ficou muito bacana essa casinha, nessa cor mostarda com marrom e branco, detalhe muito show de bola mesmo, particularmente aqui, não é por nada não, mas eu gostei dessa casinha, ela ficou muito, olha ali no fundo, a gente fez lá no fundo, aproveitamos lá o final, você não pediu, mas a gente colocou aquilo lá, eu coloquei aquilo lá, isso aí é opcional, você faz aí se você quiser, você observa aqui, Márcio, que a gente isolou essa lateral, ok, e a gente, para aproveitar melhor o espaço, deixamos só desse lado aqui, um metro e meio, né, que é uma passagem, circulação lá para o fundo, aqui na frente a fachada do muro, colocamos esses vidros detalhados, aqui é o portão social, e aqui o da garagem, é claro que ele é mais largo um pouco, né, eu creio que um portão da garagem normal é a dois metros e meio, por aí, a laje, você querendo fazer outra residência em cima, está aí, deixa eu virar aqui para mostrar por dentro de novo, está aqui, olha, para você que está aí e queira se inspirar, deixa eu diminuir um pouco aqui, então está aí mais uma planta, né, do canal Caminho Certo, aí para você, você que tem o terreno, está sem ideia, sem noção de como elaborar uma planta, está aí uma planta bacana de dois quartos, deixa eu falar de novo aqui, esses dois aqui são dois quartos menores, e aqui, uma suíte nessa ponta, esses dois quartos, eles têm 3 por 3, se você quiser deixar eles mais largos um pouquinho, está nessa largura aqui, é só você deixar 3,5 cada um por 3, ok, se você quiser mais ainda, você bota 4 assim por 3, que eles vão ficar com 12 metros quadrados cada um, mas como ele queria um quarto bem pequeno possível, a gente deixou aí 3 por 3, 3 por 3, eu acho que está ótimo o tamanho, o corredor está dando aqui seus 80, que é um tamanho bom de largura, né, caso você queira deixar com 1 metro, beleza, mas você vai ter que diminuir um pouquinho aqui no corredor, isso depende muito do terreno, se o terreno for mais do que 8, beleza, dá para projetar essa planta tranquilamente, então esse espaço ali, deixa eu virar aqui, olha lá, a porta da sala ali, ela também é opcional essa porta da sala nessa posição, Márcio, você pode botar lá para aquela lateral, ok, porque aqui de repente a garagem atrapalha, então como ela é opcional, você pode trocá-la de posição também, e jogá-la para essa lateral aqui que fica bacana, ou na frente da casa botar uma porta de vidro, assim, daquela de vidro de correr legal aqui na frente, que dá, porque a parede aqui, se eu não me engano, ela tem 3 metros e meio, se eu não me engano, então, dá tranquilo, ok, os banheiros, observa ali que aqui, o banheiro social, aqui é o banheiro da suíte, olha, e a área de serviço ali, outra coisa aqui, a porta da cozinha, está saindo pela área de serviço ali, opcional também, você pode trocar, colocar ela aqui, se eu não me engano, você falou que é a cozinha, com a porta saindo para o fundo do quintal, tanto faz ali, ou aqui na frente, eu preferi colocá-la ali, que você saia ali, dentro da área de serviço, ok, então, está aí, olha, planta, muito legal mesmo, essa área de serviço, por exemplo, ela tem aproximadamente aí, seus 3 por, 3, acho que mesmo tamanho do quarto, 3 por 3, isso, esse espaço no fundo, que a gente aproveitou aqui, interessante, interessante ali, o espaço lá no fundo, a gente colocou o que, eu coloquei aqui, mais ou menos, dando a entender aqui, uns 2 metros e meio, botamos uma lajinha, como você viu lá, vai que você quer fazer um eventozinho, fazer um churrasco, uma churrasqueira, uma área embaixo, então, está aqui prontinho, o fundo do quintal, quer guardar alguma coisa, guardar uma bicicleta, guardar uma moto, então, está tranquilo lá no fundo do quintal, para melhorar aí, a situação do terreno, e ter aí, um espaço reservado aí, para você, beleza? Então, aí, mais um, olha, ficou muito bacana mesmo, essa casa, gostei dessa cor, e aliás, fica bacana, o branco, com o, 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 botamos ali, ó, na frente, ali, umas plantazinhas, dando a entender, que ali, você tem um jardim, logo na frente, da fachada do muro, por dentro ali, ó, eu creio que foi legal, dá para se inspirar, legal, muito bem mesmo, nessa planta, trazer o projeto, mais uma vez aqui, vamos lá aqui, mais uma vez, olha, ficou bacaninha, muito bem feitinha, agora, quem, quem quiser se inspirar, nesse projeto, nesse projeto aqui, olha, eu gosto de cozinha americana, é muito simples, você vai simplesmente, olha, pegar essa, esses dois quartos, transferir aqui para o fundo, tá, e deixar aqui, ó, o corredor, você pode seguir o corredor, e separar o serviço, jogar a cozinha, tudo ligado com a sala aqui, e colocar a porta da cozinha, além daquela ali, que dá acesso a área de serviço ali, você pode transferir ela para a lateral aqui, fica também bacana, porque o terreno, ele é de oito metros, então você precisa, porque se você joga um corredor, de um lado e de outro, você acaba ficando, com os corredores estreitinho, e não aproveitando aí, o projeto da casa, para ter uns, uns combos, aí, maior um pouco, beleza, então você deixa aqui, deixa um metro e meio, tá bom demais aqui no lateral, e você utiliza, na área de construção aí, se eu ouço, são oito, aí você vai, utilizar seis metros e meio de largura, dando desconto das paredes, acaba ficando aí, com, três de largura, cada, cada cômodo desse, ou seja, você pode deixar o quarto suíte aqui, com dois, e meio, dois e sessenta, e botar maior aqui na sala, beleza, valeu aí, nós vamos ficando, por aqui, e daqui a pouquinho, nós estamos aí, com mais um vídeo, e agradeço a você, que está inscrito no canal, você que não se inscreveu no canal, você que está aí assistindo o vídeo, agora sentado aí, prestigiando nossos projetos, abraço forte para você, e sua família, é muito bom ter você aí, do outro lado, valeu, tchau, 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 Música